Sua casa pra lá de confortável é Frans Móveis Decorações. Olha aqui a qualidade dessa mesa, as cadeiras almofadadas e a cor é tendência. É isso aí gente, aproveita. É muito linda essa mesa. Numa promoção de arrebentar. Com as seis cadeiras, 12 parcelas de 219, é muito barato gente. Aproveita e acompanha a sala. É isso aí, olha o sofá pra combinar com a mesa. Confortável, maravilhoso, 12 parcelas de 279, é muito barato. É na Avenida São Miguel, 2141 na Penha. Telefone 262-19211. Venha pra Frans Móveis. Aberta de domingo a domingo. Corre!